Meu coração, não sei porquê Bate feliz quando te vê E os meus olhos ficam sonrindo E pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim, loges de mim Assim tu subes como sou tão carinhoso Muito, muito que te quero E como é sincero meu amor Eu sei que tu não fugirias mais sem mim Vem, 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 vem Vem sentir o calor dos labios meus A procurar dos teus Vem matar essa paixão Que me devora o coração E sou assim então Serei feliz Vem feliz Serei feliz Vem 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 feliz Qualimen